Leré Anantimur Hatolia Hirakne relaciona o pedido a organização Unisma Nebema Katama pedido o que já sai a bandeira RTL e a Sirene Sede e a âmbito comemoração lorom 28 de novembro. Leré Rússuban Membro Unisma ato colaborar o Estado Laosk Dadafal e Bandeira Keta. Háu até te bebe, em mim é organização fura que te bebes. É uma ativar em mim e me tem que tuir regras, tuir lei Sirene. É uma organização é um timor único, único que nunca há problema, é iniciativa cooperativa, mas é imitada a bandeira, bandeira não é. É nem o Estado, é imitada o Estado que está aqui, não sabe. Mas é que não há ali Sirene, nada é ver com o crime, isso é importante. Comandante-geral, PNTL, Comissário Faustino da Costa Hateten, organização Unisma e a legalidade no Estatuto onde existe e a nação não, mas também o Grupo Sirene existe e a atividade social e saneça cooperativa, ela significa Grupo Sirene Haçaia Bandeira Mesa e a Loro Nacional e a 28 de novembro. Sirene Haçaia Bandeira Mesa e a Loro Nacional e a lei de 2007 define bandeira nacional para usar, autorizar, usar, autorizar, usar, autorizar, autorizar, autorizar. Além de não começar o PNTL em Hateten, situação geral e a território Timor-Laran, lá o controlado, lá a feita para a estabilidade nacional. Napoleon Xavier, Jaime dos Santos, Zémen.